Just have a little bit of a sit down Que que eu to senta- Quase vomitei que que eu to sentado mano Tá, vou ficar sentado aqui Enfim, bora continuar com o We Happy Feel Eu não sei porque meu personagem está no sofá Quer dizer, nem sei onde é que eu to Ah, eu to na rua, calma Não, ué Por que que eu to na rua velho? Eu não entendi Eu só vi o jogo na rua ontem? Eu não lembro Eu não lembro, mas eu to na rua aparentemente Enfim, o que que a gente tava fazendo? A gente tava investigando O desaparecimento da gema né Que a gente precisa Terminar a história dela, levar pro jornal Pra gente conseguir um acesso de imprensa, não é? Pro laboratório né Pra gente conseguir entrar no laboratório De lá a gente consegue depois pegar O óleo do peixe que a gente precisa levar pra Pra nossa namorada Sally E depois pra conseguir o visto, perfeito Tá, tamo bem É isso né A câmera já tá no lugar certo Mano, tô tomando banho antes da live Daí meu cabelinho, ele tá ficando pra baixo Eu fico parecendo tão bonitinho, mas eu não quero parecer bonitinho Eu quero parecer cara de mal Ah mano, desculpa gente Meu cabelinho vai ficar feinho tá Deixa eu ver onde é que eu tenho que ir Tem quest aqui, velho soldado Meu Deus, onde é que eu tenho que ir? Onde que eu tenho que ir, caralho? Oh my god Meu Deus, eu me perdi Alguém tá vendo onde é que é a quest? Ah, eu já sabia Eu tava testando você É mano, olha isso aqui Olha meu cabelo como é que fica quando eu tomo banho Ele fica pra baixo Olha isso mano, olha a minha cara Tá parecendo calango depois de cortar o cabelo Nossa, muito estranho Não, 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 eu tenho que ficar cara de mal Cabelo muda muito né mano Acho que cabelo é a coisa que mais muda nossas feições no corpo humano Mano, ó, você fica assim Olha eu Caralho, modelo, modelo Tom Cruise, Tom Cruise Deu abaixo meu cabelo Jorginho, 8 anos de idade Jogador de Minecraft Né? Né não? Olha, muda muito mano Ó Ó Jogador de Fortnite Ó Jogador de Fortnite Jogador de Tarkov Caralho mano, ó Louco né? Cabelo é muito louco mano Tá, vambora Como é que eu saio daqui que eu me perdi? Lembrei, vambora Não, preciso dormir Eu vi que minha, minha, tava, minha saúde tava, minha vida tava baixa Quer dizer, meu sono Aí ó, 40% Vamos dar um grau aqui, dormir umas 8 horas Tem que ficar de boa É Por falar em Tarkov ontem, caralho, nenhuma morte hein clã Ontem o Tarkov eu dei bala Cês viram como eu sou, já tô o deus do Tarkov hein Tô jogando bem né agora Tô feliz, tô feliz comigo mesmo Muitos anos de prática, muitos anos treinando Muitos anos sendo esse homem Tentando ser uma pessoa boa Deu bom hein ontem Demos bala, demos bala Boa tarde senhora Boa tarde senhora Eu tenho uns pontos pra gastar Eu não sei se eu vou gastar eles Deixa eu ver o que que eu preciso pegar mano O que que eu pego mano? Estrangular, caçador de presa grande Preciso de 12 Traíra, não Pera o golpe forte É, esse daqui é uma boa hein mano Acho que eu vou comprar o de golpe forte E vou comprar de mais vida Vou comprar, ih não da pra eu comprar mais vida É, acho que eu vou focar nesses daqui hein mano Nesses dois agora Bônus de vida E bloqueio criativo pra bloquear Vou focar nesses dois que são os skills que eu gosto Tira o som dos beats Tá sem som já, não tá? Matou o fall? Ah não, foi um erro de comunicação Tá gente Foi um pequeno erro de communications ontem Ontem não, ontem Faltou comunicação apenas Eita pô, onde é que eu tenho que ir? Ué? Ah, é do outro lado? Meu Deus, é do outro lado Mas foi bonito hein mano Foi na cara, foi na cara que ele tomou Não deu nem tempo dele pensar mano Mas foi um erro de comunicação né mano Bom, tamo chegando Eu canto o corpo elétrico Que? Ai meu Deus É tá, investigue o beco Vocês vão ficar puto Ah não Verdade, eu quase matei o calando também Volte usando o macacão Ah eu posso... Ah tá trancada Eu posso craftar o macacão agora, certo? Deixa eu ver Cadê o macacão? Tá, mas eu preciso... Ah mano, capa de chuva rasgada meu Onde eu vou conseguir Uma capita de chuva rasgada meu? Onde que eu vou conseguir um macacão gente? Gente, onde que eu vou conseguir um macacão? Fudeu Eu não sei onde eu vou conseguir um macacão mano Eu já tenho? Não, 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 não Tenho não, cê tá louco Zero de cinco? Como que eu tenho mano? Eu tenho um macacão? Eu peguei um macacão? Não, eu não peguei um macacão Será que dá pra comprar na loja a capa de chuva rasgada? Tem uma loja aqui, deixa eu ver Vamos ver, vamos ver Eu acho que não dá Eita caralho, fiquei com fome Comer uma torta E tomei um suco de toranja também Pronto Invade as casas? Então mano, uma coisa que eu falei Quando eu joguei o acesso antecipado As casas, tinha muitas casas pra eu invadir Agora tem pouquíssimas casas pra eu invadir Tô passando a mão em tudo mano, tô nem aí Boa tarde Boa tarde Ah não, tem outro, merda Não é você, é eu Por favor, não faça uma garota Meu Deus, tem outra Ah senhora, cê quer... Desculpa senhora Bom, vamos meter o macacão agora Rolo de massa Pílula de alegria, pito do beleguim Linho grosso É gente, infelizmente Eu acho que... Macacão vai ser difícil encontrar hein mano Taco de cricket Não, não quero, foda-se Kit de costura é bom Mano, eu não vou achar... Disco Parafuso solto Dormir Retalho de pano Frasco de remédio vazio, foda-se Fita adesiva a gente pega Bálsamo de cura, nice, nice Nossa, nice Capa de chuva rasgada Boa clã, caralho Cês deram a cal boa hein Só olhar os armários das casas mano Boa Que cal incrível Parabéns Quem foi que falou isso vai virar mod aí Do chat Mentira, não vai virar nada Boa tarde Jorge Mano, o tamanho da casa Boa tarde senhora, tudo bom? Ih cara, a mina é forte Desculpa senhora Acontece Cadê armário? Preciso de armário Lâmpada Desligar a TV, tá fazendo muito barulho Armário Pai, Kit de costura mano Ah, vai ser difícil eu achar mais hein mano Eu tenho capa de chuva guardada clã? Maçã podre Não, isso daqui eu não quero não Acho que eu peguei tudo sem querer Merda, peguei tudo sem querer Bom, eu vou ter que invadir mais uma casa Eu peguei duas hein Eu tenho no cofre? Cês tem certeza que eu tenho no cofre? Eu acho que cês tão loucos Eu vou olhar, tá? Ai senhora Desculpa De onde que essa mina surgiu? Caralho, de onde que essa mina surgiu mano? Tá maluco Vesgar Ah mano, a mina desviou né velho A mina não é boa que eu posso fazer Ahn Tá, eu vou confiar em vocês dessa vez Tá Bom, tem algum lugar pra eu cavar aqui É aqui? Vê o que que tem aqui mano Bruno Gaman, brigar pelo sub... Não Bruno Mega Man na verdade Brigar pelo sub meu querido Yazi... Não Yasilvestre, brigar pelo sub Jão Loco, brigar pelo sub Dar que pá, brigar pelo sub Eu já tinha lido né Tá, para raios Muito obrigado Pelo sub Gente, sejam bem vindos aí que é novo Vamos ver se eu tenho Eu acho que eu não tenho Eu acho que eu não tenho Por que eles estão falando de Sea of Thieves? Ahn Porque eu estou cavando né É que esse né, Sea of Thieves Tem bem menos coisa para fazer Do que esse aqui Tá, ahn Cadê? Capa de chuva rasgada? Como que se parece uma capa de chuva rasgada? Eu acho que eu não tenho capa de chuva rasgada gente Vocês estão loucos Eu definitivamente não tenho capa de chuva rasgada Eu não tenho capa de chuva rasgada Eu acho que vocês estão malucos Eu só tenho no meu inventário Cadê capa de chuva rasgada? Isso é uma capa de chuva... É, eu não tenho Eu não tenho mesmo Eu não tenho Eu não tenho Vocês estão loucos Calma, o macacão? Não, nem fudendo que eu tenho macacão Gente, eu tenho macacão de látex É diferente Não é esse Esse daqui é macacão de látex Não é o macacão... Macacão é foda Não é o macac... Ai velho, vocês entenderam né? Não é o macacão original esse daqui É o macacão de látex Como é que eu pego ele? Só pra eu saber É G Quer ver? Volte usando o macacão Ó, vou... Eu vou botar o macacão de látex Mas não é Mas não é Só pra vocês verem É o macacão de trabalho que eu preciso mano Eu preciso de um macacão de trabalho mano Eita puta Eita puta, tá chovendo É a primeira chuva que eu pego no jogo não? Eu acho Vamos ver se vai contar Eu imagino... Opa, tem outra casa aqui Calma Na verdade é a mesma É, os esquemas é invadir mais alguma casa mano Porque os cara tem capa de chuva rasgada no inventário Ai meu Deus, ele tá puto comigo Onde tem mais... Tem gente me batendo Tem gente querendo me bater Por que? Porque eu tô de macacão, será? Eu acho que é porque eu tô de macacão velho Meu Deus Meu Deus, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Ai 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 Ah mano, porque eu tava com a pau no macacão Eu esqueci que eu não posso Eu acho que eles me perderam Ai me perderam, agora eu só preciso esperar Caralho, eu esqueci mano que eu tava com o macacão errado velho Eu sou imbecil Esqueci mano que o pessoal me odeia Não, eu tô correndo Eu posso correr porque eu tenho um perk que me permite correr Mas eu tava com o macacão Eu esqueci velho Que eles ficam putos se eu tiver com uma roupa estranha mano Se eu não tiver vestindo o outfit deles os cara me discrimina, tá ligado? Não posso Se eu não tiver no mínimo com uma peita da Supreme Né? Um boné da Off-White Não posso Não posso sair na rua mano Mano É, preconceito né mano, é foda Vambora É, definitivamente não é esse macacão Eu não preciso nem testar na real Porque eu tenho certeza que não é A única coisa que eu preciso é achar uma casa pra eu invadir Mais uma casa O problema vai ser eu encontrar casas abertas Porque nenhuma casa tá aberta mano Que estranho velho Tinha que ter mais casa pra eu invadir nesse jogo Preciso craftar um macacão Ou achar em algum lugar Mas eu acho que eu não vou achar em algum lugar mano Por causa do sangue? Que sangue gente? Invade a do Resende? Ah não velho, o cara quer que eu vire O cara quer só ver no status o motivo? Não, 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 não Eu não tava com sangue não mano Não tava com sangue não velho Sem fadiga Era realmente um macacão Tenho certeza que era um macacão 100% de confirma Eu ia na loja né Eu acabei não indo na loja Eu vou na loja Ver se alguém vende Vai jogar Graveyard Keeper quando sair o completo amanhã? Vou mano É, inclusive eu já tô com o jogo já tem uma semana Só que eu não posso jogar em live Tem em português hein Pra lembrar Tem em português Então... Caralho a mesma casa mano Então né, não vou precisar ficar traduzindo nada Caralho Vai ser bom, vai ser bom Tô hypado velho Graveyard Keeper foi legal pra caralho mano Fiquei mó feliz de jogar ele Ah mano, o cara tá puto comigo, calma Nem fudendo Aquele cara ele sente cheiro quando a gente tá com No mapa mostra onde tem casa Ah, as casas que eu posso invadir são essas? Nem a pau, é sério? Nossa, é pouquinho então Nossa, eu não sabia cara Você é uma pessoa fantástica Eu queria muito namorar Mentira, eu não queria namorar com você não caralho Já namoro, tá maluco porra? Ixi, o cara quer... tá maluco velho Que história é essa de namorar velho? Não, eu não sabia mesmo mano, porra Como eu... Eu não suponho que você tenha Algum exóticos farmacêuticos A antiga top shelf? Bipolar, é um pouquinho, um pouquinho Oh, você me viu no dia Eu era o principal produtor da cidade Deve ser o primeiro produtor da cidade Deve ser o principal produtor da top shelf Antes de não ter me abençoado a minha top shelf Eu já tento beber um pouco de algo Eu tenho uma ideia Para um antídoto para a fog Isso seria útil O que é que eu preciso Ah mano, ele vai me dar uma Uma quest Uma de Amlin Uma quest Que tira, tu contra a névoa? O que que é névoa? Não sei, mano, não sei que é névoa. É um aparelho. Gente, eu sei que névoa é inibida. Eu quero dizer o que que é névoa no jogo, tá ligado? Vamos ver o que que ele tem pra vender. Kit, melhorei o laboratório de química. Devo comprar? Puta, eu sou meio pobre no jogo, né? Nossa, eu sou meio pobre, eu tô sendo bem generoso. Eu sou pobríssimo, né? Nossa, que música triste. Eu vou comprar. Eu comprei. Eu vou vender uma pá. Eu tenho dois desse, né? Eu tenho dois de látex, né? Eu vou vender um também. Vamos vender... O que é isso daqui, velho? Eu não uso isso. Dispositivo de distração. Ninguém se importa. Vou vender... Porra, o whisky. Caralho, o whisky é bom. Vender cinco whisky. Pra eu ficar rico. Caralho, o whisky é caro, mano. Tá, tamo bem, tamo bem. Duzentos reais tá ótimo. Tá, bom. Agora que me deram a cauda as casas... Vamos invadir umas casas, então. Eu quero ser pobre com setecentos e cinquenta euros no bolso. Eu não tenho setecentos e cinquenta euros. Eu tenho duzentos, mano, ali. Setecentos e cinquenta era o vendedor que tinha, mano. Cara, ricaço. O que o dinheiro tá diminuindo? Era o dinheiro do cara ali embaixo, gente. Meu dinheiro tava em cima, mano. Dinheiro do cara, os setecentos. O meu era o... Aí, ó. Achei uma casa. Caralho. Parabéns aí quem deu a cauda a casa, hein. Você é um gênio incompreendido pelo ser humano. Calma. Vamos ver um jeito bom de invadir essa casa sem ninguém ver. Preferência por trás, né? Vamos lá. São libras, não euros? Ah, mano. O cara que falou euro, eu sou ali, velho. Desculpa, eu sei que ali... Detector de deprê! Era uma bait! Não, eu não vou passar aqui. Caralho, gastei um negócio à toa, mano. Invadir. Invadir. Ah, senhora. Caralho, velho. Tem muita bait nessa casa. Olha isso. Um monte de detector de deprê, mano. Pra quê tanto? Meu Deus, mais um. Será que eu consigo pular? Ai, detectaram minha DDP! Ai, tem raio! Ai! Meu Deus, tomei choque! Meu Deus, tem muita choque! Sai, 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 sai! Meu Deus, eu vou morrer! Sai da frente, eu sou porra! Ai, eu vou muito morrer! Não, 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 senhora! Ai! Caralho, o cara me tacou um tijolo, mano. Eu posso conseguir um tijolo em um tijolo. Pode salvar nossa vida. Nossa, aquele detector de deprê é foda. Tem como desativar a segurança. Eu tô ligado que tem o... É que eu não achei, né, o lugar de desativar a segurança. Que merda, mano. Homem tá com o tijolo na cabeça, velho. Fiquei triste, fiquei triste. Mancada, mancada, mancada. Mancada, mancada. Essas asas, jogar pelo sub hiper ou hyper, jogar pelo sub também, sejam bem-vindos. Muito obrigado, mano. Ah, mano, fiquei triste, velho. Melhor é um médico. Estou te achando doente. Agora a gente tem que esperar. Boa, boa. O bom é que ninguém nem lembra de mim, né? Acabei de matar três pessoas e tá todo mundo como se nada tivesse acontecido. Bom, pelo menos eles trancaram a porta que eu posso... Tá, eu tenho que procurar. Ah, tá ali o negócio que eu preciso desativar. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Oh, que louco. Vamos lá, vamos desativar essa merda, velho. Pronto. Desativamos. Pira descarregada. Tá trancado aqui. Whisky. Alarme não. Banheirão. Nossa, mano. Muita coisa boa aqui. Tá, eu preciso de armário, né? Salita e pão embolorado, não. Carvão. Carvão. Detalho de pano. Mano, eu preciso... O que que eu preciso mesmo que eu esqueci? Gente, eu esqueci o que que eu preciso. Oi senhora, tudo bom? Comigo também, tudo ótimo. Maravilha. É, o problema é que esse detector de deprê aqui... O que é que a gente vem aqui? É, a gente invadir, a gente invade, cara. A gente invade, né, mano? Tá maluco? Calma aí, acho que eu vou arrombar essa porta, hein? É, eu preciso de capa de chuva, boa. Ou preciso achar um macacão, mano. Alguém sabe onde eu acho um macacão? Se vocês souberam onde eu acho um macacão, ajudaria. A linha o grosso, mano. Eu não quero linha o grosso. Pé de cabra. Não tem nada útil, velho. Vamos arrombar aqui também, mano. Dá uma pílula? Não, não precisa tomar pílula. Fica tranquilo. Eu não quero perder a... Eu tenho a pílula fake, né? Mas, mesmo assim, não tem nada aqui. Gastei minha gazu à toa. Nada aqui também. Não preciso tomar... O problema é que aqui em cima vai ter mais um, né? É. Parkour! Parkour! Eu não sei se eu desativei... Ah, mano... Gente, é... Vai demorar pra eu achar um macacão, hein? Eu quero ser sincero com vocês. Eu acho que vai demorar pra eu achar um macacão, mano. Cofre! Por favor, tem um macacão aqui no cofre. Bomba de vômito. O que esse botão faz? Tem alguma mulher nessa casa. Por favor, tem a capa de guarda-chuva. Nossa! Puta, até me joguei, velho. Eu sou um gênio, né? Sou um gênio incompreendido. Temos tudo, hein? Agora a gente só precisa ir pra mesa de criação. Caralho, essa foi boa, hein? Puta merda, tudo cal... Nossa, velho, nossa... Calculado, 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 calculado. Você tá maluco. Cadê minha mesa? Ah, dá pra eu melhorar essa mesa aqui também, hein, mano? Caralho! Deixa eu ver o que dá pra eu fazer de novo aqui no kit de química melhorado. Eu preciso fazer uma seringa de crise, não, pra uma quest. Vamos fazer uma aqui também. Cadê meu... Ué, cadê o outro negócio? Tá aqui. Ahn... Preciso fazer... Macacão. Maravilha. Sapatos furtivos é uma boa, hein, mano? Devo craftar um sapato furtivo? Devo, vai. Ahn... Que mais que eu posso fazer aqui de bom? O marretão. Não, marretão eu não quero. Strondor. Faz kabum, é uma bomba, né? Isso daqui eu preciso do quê? Precisa da... Ah, na mesa de criação. Tá. Maçã. Anticéptico. Alucinógeno. Chá. Tá. Não, não vou fazer a marreta não, mano. Bom. Tamo prontos para irmos para a quest, certo? Vambora. Sr. Luke, virá pelos cinco meses de recebo, meu querido. Muito obrigado, mano. Peraí a quest, tá ali. Calma, preciso botar o macacão, né? Mas deixa eu chegar mais perto. Pra ninguém me julgar, né, mano? Pra ninguém me julgar. Eu não quero ser julgado pelos outros. Coloca o sapato? Mano, eu sei que eu tô sem o sapato. Eu sei que eu não equipei ele. Mas eu tô pensando se eu equipei ou não. Eu só fiz pra ter, tá ligado? Acho que eu vou ter que dar a volta, né? Caralho, mano. O jogo tá muito bom, né? Caramba. Caramba. Eu tô chegando... Ih, cara, eu tô sem vida. Deixa eu tomar um balsamo de cura aqui. Tenho dezesseis, mano. Maravilha. Tá. É... Opa. Eu não sei se eu equipe... Bom, aqui. Aqui eu tenho que... Ai, meu Deus. Vamo lá, cadê meu macacão? Bom. O Central me enviou para me ajudar. Bom. E eu acho que você aprendeu tudo sobre a infraestrutura municipal lá no Central. Eu gosto de pensar que eu posso descobrir algumas coisas. Oh! Você pode descobrir coisas. Quem precisa de 20 anos de experiência, quando os novos lads podem só assustar com seus olhos? Ei! Vamos aprender tudo sobre os novos lads! Isso parece bem óbvio. Então, você só... Coloca isso. Ok, gira a válvula. É... Eu posso botar a máscara? Porque eu não quero ficar com... feliz. Tá? Então, dá uma licencinha aí. Vai explodir! Vai explodir! Nossa! Pega a chave no corpo. Ok, cadê? Qual corpo tá com a chave? Chave no bueiro de serviço. Nice! Dá para eu entrar aqui? Não. Bom, maravilha! Conseguimos a chave. Foi bom, né mano? Isso daqui. Acabou. Coletaram todas as provas. Que? Ah, preciso de máscara de gás, caralho. Botei o bagulho errado. Pronto. Nossa! Tá podre lá embaixo, mano. Vambora. Meu Deus! Como que eu vou apagar esse fogo? Na verdade, talvez ele não precisa ser apagado, né? A gente só dá a volta. Pode entrar no duto aqui. Põe o sapato. Gente... Gente, é só um sapatinho, meu! O que vocês querem que eu bote o sapatinho? Vou botar para vocês ficarem felizes. Deixa eu ver o que muda, na verdade. O meu... Na verdade é igual o meu, só que melhor. Tá bom. Com o peito. Obrigado, obrigado. Obrigado. Botei mesmo. Tá? Só um sapatinho, né, mano? Elevador tá parado. Meu querido, não pode usar elevador, caralho. Se você... Tá pegando fogo. The Alfred Southish, Supervisor Unidade Elétrica de São Tambo, QG de Controle de Motrileno. Assunto. Pedido urgente de alegria. Caro Doutor Verlock, parece que alguns... Não, parece que meus funcionários receberam um lote fraco de alegria. Ou seja, ficam só meio alegres. Infelizmente, a tontura é a mesma. Por causa disso, eles vêm tomando o dobro de alegria. E ficam grogs demais pra trabalhar. Será que poderia nos enviar um lote de alegria mais potente o mais rápido possível? É possível solicitar sabor Amora? Eu quero energia. É, então tava... Tava com problema de alegria, hein, mano? A gema tava... Tava na busca aí. Tá, onde é que eu tenho que ir? Aqui? Tá, redirecionamos o motileno. Calma, que nota é essa? Obra de arte elétrica. Caro senhor Watch, um dos meus funcionários fez uma escultura de fios elétricos desencapados. Os rapazes adoram, mas é um perigo. O tenor de nosso quarteto ratos de túnel foi eletrocutado hoje de manhã. Não é possível desviar da escultura para alcançar com segurança as outras áreas da unidade. O senhor nos faz o favor de desligar momentaneamente a rede elétrica do setor só para podermos remover a obra de arte? O quê? O quê? Ok. Redireciona... Opa, tem mais um. Tá. Tem mais aqui. Acho que aqui dá pra ligar, né? Pronto, a energia é ligada. Não tem de nada, mano. Os caras fizeram uma obra de arte do tenor dos ratos, velho. Ah, era pra eu ler. Eu não li. Não li. Alan me vende seu dinheiro? Mas com certeza, meu querido. Eu vendo um real por dez dólares, se você quiser. É um dinheiro especial, mano. Pelo amor de Deus. Nossa, quanto morto, mano. Vai comer? Eu não preciso comer, mano. Eu tô bem de saúde. Será que hoje a gente termina, mano, esse personagem? Caralho. Demora, né? Jogo longo. Formulários. Estamos consternados em saber a fatalidade no seu coral. Aqui vão duas cópias do formulário A221. Férias imprevistas de pessoal a ser preenchido em três vias. E uma cópia do FIM 753. Ajuste orçamentário do departamento. Eles devem ser preenchidos e devolvidos dentro de três dias. Abraços. Tricia Reeve. É, dez dólar dá pra comprar o quê? Três tijolos da Supreme, mano. Dá fácil pra ninguém, né? Como eu cruzar essa plataforma sem ficar eletrocutada? É. Aí... Aí é um problema, né? Vamo puxar, vamo ligar a energia. Acho que eu não preciso mais do... Eita. Bom, eu estou com o macacão de não tô mesmo, porque eu vendi. Mas vamos supor que... É... 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 Eu já sei, eu já sei. É só pegar um corpo lá em cima e tacar ali. Ah... Boa tarde, senhor. Se você pudesse vir aqui, por favor. Cadê o corpo do ca... Mano, mas quando o cara é um gênio incompreendido, né? É... Essa é a escultura que eles fizeram com o fio desencapado? Hahahaha! Nossa, que bosta, né, mano? Ai, mano... Escultura com o fio desencapado é foda. A água tá vazando. Vasculhar o armário de remédio. Nossa, quanto item eu tô pegando, mano. Pô, foi boa, né, mano? Foi uma boa... Uma boa play of the game aqui. Vai pro canal? Sim, mano. Está indo pro canal. Aos poucos e barrancos está indo pro canal. Eu tô sem máscara, mas eu não preciso de máscara aqui. Coletar todas as provas. Mano, onde eu vou achar essas porra dessas provas, velho? Preciso mexer nisso? Bolinhos maravilhosos. Tivemos um pequeno acidente. Henrietta fez bolinhos pro bazar, mas sem querer usou gás de amêndoa na receita. Agora ela saiu de férias e pus meu pessoal de licença por tempo indeterminado. Por enquanto, não como os bolinhos, nem entre no setor 3 sem máscara de gás. Ela acidentemente pôsou as muffins. Mesmo com alegria, as pessoas não são tão estúpidas. Se não há algo errado com a alegria. Eu sempre quis levar uma dessas coisas. Não sei pra onde eu tô indo, mano. Eu só tô seguindo. Remédio vazio. Nossa, peguei um monte de coisa. Meu Deus, peguei mais coisa. Bom, tem que ter algum duto pra eu entrar aqui, eu imagino, hein. Ah, que bonitinha. É... Será que eu morro se eu vier pra cá? Falei que tinha um duto pra eu entrar, caralho. Ainda bem que tá calmo. Quem que tá calmo? Não compreendo. Ok, eu não sei onde é que eu tô. Mano, eu não entendi. Calma, será que isso daqui vai sugar as pedras? Eu não entendi, foi porra nenhuma. Tá, acho que eu tenho que seguir esse cabo e ligar a energia lá em cima, talvez? Ok. Eu não faço a menor ideia pra onde eu tô indo, mano. De verdade. Lex, graple os oito medias subs. São quantos personagens? São três, mano. Esse daqui é o primeiro, que é o Arthur, que eu tô jogando. E daí, se eu não me engano, depois a gente joga com a Sally. Eu não tenho certeza que a gente joga com a Sally, mas eu acho, talvez, mais ou menos. E... Ae, peguei uma prova. Lotes fracos de alegria foi adicionado. Eu não sei, mas são três personagens. Mas tá bem longo, mano. Coletar todas as duas? Por quê? Duas provas? Eu não entendi. Por que que tem um vermelho e aqui tá... Ah, perigo, watch out e verde tá ok. Então, watch out são os vermelhos. O único setor que tá tudo ok é o Apple Home. O resto tá tudo fodido. Caralho, mano. Será que cada personagem vai mudar a gameplay ou a mecânica? Sim, mano. Eu sei que, tipo, a próxima personagem que a gente joga... Eu li em algum review. Se eu não me engano, mexe com química, com ser craftar coisa química, algo assim. Eu imagino que seja a Sally, eu não tenho certeza. Então, muda sim, mano. Muda sim. Por que que eu peguei um chá? Aqui tá adesiva. Ajuste de fórmula. Caro Sr. Southwick, agradeço pelo comunicado recente. Estamos vivenciando um problema temporário enquanto fazemos pequenos ajustes à fórmula da Alegria para aproveitarmos alguns materiais novos. Enquanto isso, creio que uma boa solução seria dobrar a dose deles, não? Quanto mais, melhor. Ajustando a fórmula. Novos materiais. Isso parece encorajoso. E quando as pessoas parecem encorajoso em Wellington Wells, algo terrível que normalmente está acontecendo. Ok, completei a quest? Alô? Alô? Ué, quero a quest. A quest desapareceu, eu completei? Completei. Não, calma. Eu completei? Alô? Alô? Completei. Ela está embalando mais saudável. Talvez eu estaria seguro no Jubilador. Ok, vamos ter que ligar o Jubilador. Como que eu entro no jubilador, mano? Alegrador chama, não é jubilador. Caralho, o Yamal mandou 10 sub de presen... Não, foi isso mesmo? Caralho, Yamal, obrigado, mano. Bom, eu já agradeço. Make way! Make way for Captain Total! É um elefantinho! É um elefantinho! É, aí é um problema. Acho um jeito de abrir o portão. Olha, a gente... A gente sai do veículo, né? Que legal, velho. A música é dentro do carro mesmo. Ah, é muito bom, mano. Mano, o Yamal... Eu não sei ainda falar teu nome, mano. Você fala Yamal ou Yamazero. Eu falo Yamal, porque eu imagino que talvez seja. Abriu? Ah, abriu. Mano, mandou 10 subs de presente, mano. Ó, as pessoas que ganharam foram... KGSSS, ChimeFPS, Eric Matador, Itat... Não, Itzazin, Encar23CB, GodGolden... GodGolden, na verdade. Alisson Zanoni, LopesEli, Noima14 e YanYanzinho. Seriam bem-vindos aí. Brigadão, Yamal, pelos... Caralho, 10 subs de presente você deu, mano. Deu merda, né? Caralho, muito obrigado, mano. Celo, brigar pelos 3MG sub e falar... Não vou acompanhar lá porque quero jogar o Happy Feel. Mas vem aqui dar meu sub e pedir pra mandar um beijo pra mim e pro meu amigo Dedinho. Um beijo, mano, Celo. E Dedinho. Tá, ligue... Nossa, eu preciso ligar. Tá, calma. Onde é que eu tô? You are here. Tá. Então eu tenho que ligar na Wash Station, na Testing Rack... E no Communication Headquarters. Meu Deus. Eu já... Foda-se. A gente vai seguir reto e eventualmente eu descubro. Nossa, os caras se teletransportam por tubo, mano. Quer dizer, se transportam, né? Não se teletransportam. Eu posso pular ali embaixo? Caralho, mano. Legal, né, mano? Legal. Eu pulei alguns bits. Calma, é que não dá pra eu ver agora. Foi do Karni. Mano, eu não li seus bits, Karni. Karni, me perdoa, mano. O que que eu faço, porra? Ai! Vai precisar uma máscara de gás. Meu Deus, mano. Eu não entendi nada, velho. O que tá acontecendo. Boa tarde, meu querido. Pode chamar de Yama? Ah, demorou. Yama, obrigado pelos 100 bits. E pelos subs, tá? Eu falo Yamao por causa do zero no fim. Parece um O, né? Eu falo Yamao. Obrigado, Yama. Obrigadão, brigadão. Tá, calma. Eu preciso ligar... Ah, tá aqui, cara. Tá marcado. Calma. É, tá marcado, mas eu tô do lado errado, né? Tá emperrado. Tá emperrado. Dá pra eu desemperrar isso, né? Ah, eu fiquei pesadão, mano. Ah, mano, eu fiquei pesadão. E agora? Começou. Começou. Fiquei pesado. Agora fudeu. Gente, como que eu vou ligar o circuito de energia triangular? Ah, dá pra eu pular aqui. Calma, calma, calma. Dá pra eu passar por aqui. Deixa eu dropar algum item, mano. Eu não sei o quê. Meu Deus, por que eu tô com cinco tacos de cricket? Pronto. Aí, a gente gira a válvula. Maravilha. Ontem, vocês estão falando dos subs de presente que ele deu. Ontem, eu tava assim na live do Smoke. E o cara que joga Tarkov, que eu curto. Um cara lá, deu ontem, 700 subs de presente. 700. 700. 700. Mas eu já não redirecionei o motileno? Falta algum? Eu redirecionei um, dois. Ó, eu redirecionei esse. Eu redirecionei esse. É, exatamente. Como assim? Eu também fiquei meio abismado, mano. Eu também fiquei meio... Como assim? Calma, tá falt... Falta algum negócio que eu não vi? Tem algum cano que eu não vi? Eu não vou te xingar, Arthur. Porque eu te controlo. E na verdade, sou eu que sou burro e não você. Mas, enfim, eu tentei. Tá? Eu já girei dois canos. Eu imaginei que eu teria que girar mais algum cano em algum lugar. Será que eu tenho que sair daqui pra girar mais cano? Caralho, velho. Que difícil, meu. Mas vai muito explodir, mano. Caro Anton, parece que meus funcionários receberam um lote fraco de alegria. Ou seja, ficam só... Mas eu já li isso, não? Ah, não, não, não. Ou seja, ficam só meio alegres. Infelizmente, já estou treinando mesmo por causa disso. Eles vêm tomando... Não. Já nem se lembram de pôr as máscaras de gás. Metade do nosso coral já saiu de férias porque tirou as máscaras pra cantar. A situação é urgente. Como proceder? Mano, saiu de férias é como eles chamam quem morre, velho. Meu Deus, isso daqui vai ser difícil, hein? Gente, essa parte vai ser difícil. Eu não tô conseguindo... Eu não tô conseguindo manter minha habilidade em dia aqui porque muita coisa acontecendo. Ah, tá lá em cima o botão. Mais em cima? Ah, tá lá em cima, velho. Será que eu morro se eu passar aqui? Com certeza morro, né? Com certeza eu vou morrer, mano. Ok, o primeiro já foi, hein? Faltam dois botãozitos. Ai. Ai, tá. Esse botão deve ter aberto alguma porta, não? Imagina eu que abriu essa porta? Deixa eu confirmar. Uma porra, meu! Eu preciso abrir três! Eu preciso ligar três pra abrir essa porta. Eu liguei um. Um. Um é aqui. Eu preciso do crachá de funcionário. Putz. Putz. Gente, eu sou burro? Ou eu... Não. Ou sou um pouco? Tá mostrando onde tem que ir? Então, mano. Tá mostrando ali, né, velho? Mas, enfim, mano. Ó. Ali é aqui dentro. Ali é aqui dentro. E tá trancado. O outro é ali em cima. Então, assim, não dá pra eu ir lá, tá ligado? Calma. De onde que eu vim? Ah, aqui eu segui reto, né? Deixa eu ver se daqui dá pra eu ir pra lá. Não dá pra eu ir pra lá, né? Não, não dá. Onde que eu vou arranjar um crachá de funcionário, mano? É, tudo deu. Tem lugar pra eu pular? Tem escada? Não, não vi. Calma. Aí eu sou meio cego mesmo. Não sei se tem lugar pra eu pular, mano. Aqui? Você não vai me sugar, não, né? Não. Gente, eu sou cego. Não é possível. Não é possível. Eu não sei onde vocês viram isso. Não, disfarça. Não tinha nada lá. Eu pensei que era um caminho que eu não tinha ido, mano. Lá onde você abriu o primeiro registro, tem lugar pra eu subir? Nem fudendo. Nem fudendo. Nem fudendo. Eu não sou tão cego assim. Ué, foi aqui que eu abri o primeiro registro. Não tem nada pra eu pular, mano. Gente, eu tô encafufado. Eu estou... Inglos and Brogues, man. Inglos... Eu não sei pra onde eu vou. Ah! Ah, não. Gente, eu sou cego. Em frente à máquina? Não, não é possível. Mano, não tem. Aqui tá trancado. Aqui não abre, porque eu preciso virar. Não tem escada aqui. Eu sabia que o terceiro tava aqui, tá? Eu já logo imaginei, né? Bati o olho e falei, putz, é ali. Bati o olho, mano. É foda. A hora que eu bati o olho, eu já... Já pensei, né? Putz. Com certeza é ali. Bom, falta um. Putz, eu preciso de um crachá de funcionário. pra abrir aqui. Essa porta também não abriu, né? Essa daqui é a última que eu preciso abrir. Tá, falta o último, o que tá lá dentro. Reza a lenda que eu preciso do crachá de funcionário. Pra abrir lá, certo? Agora, meu nome é Alan e eu sou cego. Então, assim, vai ser meio difícil eu encontrar o crachá de funcionário sozinho. Imagino eu, né? Deve estar nesse cara, mano. Falei, caralho. Era o único funcionário que tinha aqui, velho. Vambora. Não, eu imaginei que era um cara morto, que eu não lembrava onde tava a pessoa morta, velho. Pronto. Deixa eu deixar aberto a porta. Tá. 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 Máscara. Tô nadando. Percy, o que você está fazendo? Eu estou nadando. Oh, meu Deus. Onde estão as suas roupas? Percy, onde estão as suas roupas? Ele tava nadando, velho. Você toma banho de roupa? Acho que não, né? Caralho, criança burra da porra. Parece eu. O que é isso aqui? Opa. Não sei. Tô girando. Alô? Calma, calma, calma. Calma, calma. O que eu fiz? Calma. Eu não vi o que eu fiz. Eu só apertei o botão. Fícara de chá. Uso adequado. Observem que o funcionamento adequado de um alegrador se resume em descartar depresos que saíram de férias em público e pulverizar a alegria dos cidadãos que possam ter esquecido de tomar a pílula. Um alegrador não é um cavalo mecânico para competições e apostas. Nossa equipe está desfalcada graças a essa polícia, já que a cabina é incendiada quando um alegrador choca-se com outro. Eles são quase indestrutíveis, exceto pela fala elétrica que já está em análise. Mas até mesmo uma pedra pode ser quebrada por outra. Também chegou o meu conhecimento e certos funcionários tentaram sabotar alegradores para ganhar vantagem em competições ilícitas. Tais indivíduos serão pegos e os danos causados serão descontados do pagamento. Penélope, peça. Não toquem a buzina em áreas internas. Isso assusta as secretárias. Ai. Tá. Tá, então tem que fazer um alegrador bater no outro. Calma, o que isso daqui faz? Deixa eu ver. Ah, eu já tivei o negócio. Ai. Foi? Bom, imagino o que foi, né? Mas os caras não podem nem se divertir, né, mano? Isso é louco. Os caras já tem que tomar a pílula da alegria e ainda não podem nem curtir um brinquedinho caindo de bate-bate. Eita porra, aqui vai dar merda. Não, não lembro dessa parte não. Não tinha. Tinha essa parte? Eita porra. Ah não, o cara quer me dar uma chupada. Eu tenho que ir lá em cima, hein? Vai! Sai! Eu tenho que ir lá em cima, hein? O que você tá fazendo, velho? Vem aqui, vem aqui, vem aqui pra você ver. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Filha da puta. Tá maluco, porra. Nossa, pegou fogo? Pegou fogo, acabou. Vem aqui. Vem aqui quando você foi. Eu não sei que ele era patriarca. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Eu já lia o meu artigo... Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui mais coisa funcionar do que se descanse. Vem aqui. Vem aqui. Como hoje? Olha, tem um grande padrão de eletrônico lá embaixo que nos diz o que está morto. Ironicamente, isso funciona perfeito. Aqui é um diagrama. Oh, olha, é hora da minha t-break, ta-ra! Isso não é um diagrama, é uma letra. Uma solução permanente. De novo? Que tipo de solução permanente ele está pensando? Qualquer coisa, eu espero que isso é o que a Gemma foi levado pelos médicos. Saia do subterrâneo. Calma, eu consigo ler essa carta? Eu quero ver o que é esse negócio permanente. Solução permanente. Querida Penélope, recebi-se o recado sobre o lote mais recente de alegria. Você fez a coisa certa ao escrever diretamente para mim. Aqui entre nós estou trabalhando em uma solução permanente que tornará o programa de alegria atual obsoleto. Mas não diga que foi eu que falei. Cordialmente, Anton, P.S., por favor, estenda meus cumprimentos ao Richard. Venho pensando em chamá-los para um jantar, já faz muito tempo. Tá bom, tá bom. Legal. Legal. Oh, caralho. Vocês estão falando de maconha, gente? Puta merda, velho. Vocês são muito do... Até me perdi aqui no horário, quer dizer... Meu Deus, porque eu até sentei sem querer, mano. Caralho. Nossa, não. Me perdi, me perdi. Quebrei, quebrei. Ah, me arrumei, tá. Ali eu saio. Deixa eu ver se tem alguma coisa para eu pegar aqui de bom. Uma solução permanente. De novo? De novo. Quantas... Lamento informar que sua promoção ao supervisor do segundo turno foi negada devido aos seus desvios de conduta. Estou chocada, chocada, em saber que tem jogatina rolando por aqui. Ah, mas sempre tem, né? Quando Peter me pôs a par da situação, não me restou escolha a não ser nomeá-lo supervisor em seu lugar. PS, invista sua posição precária, eu não abriria apostas em nenhum torneio de justa no dia de Guy Fawkes se fosse você. PPS, continuar alegando inocência e não te devo as 10 pratas da corrida, não é mesmo? Nossa, os caras estavam fazendo corrida clandestina, velho. Os caras, tipo, meteram um veloz e furioso desafio dos elefantinhos. Sei lá o nome disso daí. Opa, mais pilha. Promoção. Lamento informar que sua promoção ao supervisor do segundo turno foi negada devido aos seus desvios de novo. What the fuck, velho? Estou pegando a mesma carta 20 vezes. Não estou entendendo nada, né? Eu quero tocar a máscara de gás, velho. Deixa eu tirar, porque acho que eu não preciso mais. Não tinha nada aqui. Ué, foi o que eu usei. Granada de choque. Dá pra eu craftar a granada de choque, mano? Ah, eu não consigo craftar the grenades of the chokes, man. Ah, nem fudendo. Eu queria uma granadinha de choque, velho. Nossa, eu acho que eu preciso aprender a craftar ela, hein? É, eu não consigo craftar a granada de choque. Ah, mano, eu estou muito triste. Tem nada pra pegar aqui? Não. Bom, eu acho que eu vou ter que matar esses... Esses negócios. Imagino eu. Denúncia. Não gosto de ficar expandindo história, mas quem está organizando as após das corridas do alegrador é Thomas Horner. Ele sempre insiste pra gente apostar e depois pegar nosso dinheiro. Digo, o dinheiro das pessoas. Eu mesmo nunca apostei. Também acredito que ele esteja adulterando os números do alegrador para ajustar as corridas. Muitos funcionários, menos eu, é claro, se individam nessa e são forçados a entregar os pagamentos a ele. Pensei que seria do seu interesse saber disso, já que confia tanto nele. Menos eu. Ah, beleza, viu? Beleza. Ai, mano. O plano de hoje... Eu falei o plano de hoje, gente? Não lembro o que eu falei. Eu falei que eu não tinha pronto pra hoje. Mas a gente vai jogar o E-Happy Fuel e mais tarde a gente improvisa, mano. Hã? O que foi isso, mano? Não vou pegar nada aqui, não. Fale com a senhora elefante. Olifante. Meu Deus, ela está longe, hein? Onde que ela está? Ela está longe, hein? Vamos dar um fast travel pra lá. Ah, Dubunian. Bré pelo sub. Guizito. Bré pelo sub. Lucas Wormhugs. É verdade. Bré pelo sub também. FritDev. Bré pelo 100 bits. Boas, Alan. Tudo bem? Quais jogos mais aguardam esse ano? Abraço do Tuga. Mano, eu nem sei qual jogo vai lançar esse ano, velho. O Homem-Aranha que lança daqui a um mês vai ser absurdo. Ah... Eu não sei qual mais jogo lança esse ano. Só lembro do Homem-Aranha. O que eu ia fazer é guardar uns itens, né? Cadê meu guardador de itens? Onde é que fica? Aqui. Gente, qual... Qual o jogo vai lançar esse ano, mano? Não lembro, velho. Kit melhoria eu vou guardar. Esse sapato eu vou guardar. Life is Strange 2. Boa, vai lançar esse ano. Quero ver o trailer. O trailer vai sair daqui uma semana, né? O trailer do Life is Strange 2. Vai ser louco, mano. Vai ser absurd, man. Tô no hype. Tô no hype pro Life is Strange 2. Red Dead. Nossa, Red Dead. Esqueci. É que eu esqueço, mano. Minha memória não é muito boa. Então eu não sei que o jogo vai lançar esse ano, mano. Mas Red Dead vai ser absurdo também, mano. Com certeza. Resident Evil 2 é ano que vem, mano. Eu joguei, inclusive, na E3. Nossa, foi insano. Insano mesmo. Saiu o teaser? Saiu o teaser. Mas dia 20 agora vai ser o trailer. Na Gamescom. Então vai ser... Vai ser louco, mano. É aí que vocês já causaram. Aí já não falaram jogo nenhum. Calma, eu me perdi. Senhora Olifante tá aqui em cima, né? Tá aberto aqui? Tá. Senhora Olifante, eu tenho uma matéria perfeita pro jornal, hein? Meu Deus, essa leginha tá quebrada. Olha, a gente tá legendando, tipo, outra mulher falando, mano. Não, não, não. Isso é exatamente o que eu pensava. Se eu tivesse uma pressa, eu poderia entrar em Hayworth Labs. E meu velho Adulator, se você ainda tem. Depois do que aconteceu com Gemma? Dr. Verloc. Ele é meio que... Seu própria lei lá. Eu tenho... Um negócio pessoal lá. Se eu... Não... Aqui, quando você voltar. Se você encontrou algo, vê se você não pode publicar. Mano, essa legenda está me quebrando o cérebro. Esses números lá dentro sabem como colocar o link na página. Mas os únicos artigos que eles nunca leem são os seus próprios. Você está saindo? Como? Oh! Eu nem nem sabia como sair. Mas você nunca sabe quando eu vou parar de pintar mentes. E eles não gostam disso. Great! Eu tenho todas as minhas pressas em volta. Isso é útil. Você pode abrir todos os lugares que a gente regular não deveria ir. Aí, caralho! Vamos entrar no laboratório, porra! O grande fedor! Tchau, tchau! Tchau, tchau!